Imagina só estudar por conta da União Evangélica. Eu estou aqui com a Kézia Guimarães, ela que é gestora de relacionamento em marketing. Kézia, boa tarde. Que curso o aluno pode escolher, por exemplo, para se graduar no Sistema EAD? Boa tarde, Leonardo. Boa tarde, Oloares, telespectadores da TV Record. É um prazer estar aqui com vocês. Então, a União Evangélica está aqui mais uma vez. E desta, como o Leonardo perguntou, o curso que a pessoa quiser escolher para estudar na União Evangélica, ela pode escolher, Léo. Então, se ela quiser, por exemplo, ser seu colega de trabalho, estudar jornalismo, ela pode. Administração, gestão pública, marketing, processos químicos, e por aí vai. São mais de 20 cursos que o ganhador poderá escolher para estudar aqui. E detalhe, ele pode estudar onde, quando e como quiser. Porque a nossa estrutura da EAD permite isso. Sem contar os polos, né? Tem um polo em Anápolis, Séris, Jaraguá, Rubiataba, Senador Canedo. Então, oportunidades para esse ganhador não vai faltar. E além disso, é bom falar que a União Evangélica é a universidade. Vai ter isso no currículo, no certificado de conclusão de curso. É uma entidade de peso, né? Universidade, nota 5 no MEC, com 74 anos de tradição, né? Com qualidade comprovada e reconhecida, não só pelos órgãos de educação, né? Mas também pelo mercado de trabalho. É a universidade que hoje mais emprega em Goiás. Tem vestibular aberto ainda agora, para o meio de ano? Vestibular aberto, inscrições no site www.unievangélica.edu.br. Vale reforçar, as aulas começam agora, dia 9 de agosto. Então, se você quer fazer parte aí da melhor formação da educação em Goiás, venha para a Unia Evangélica, já faça sua inscrição no nosso site www.unievangélica.edu.br. E tem um recado especial, Léo. Quem é de Anápolis e região, amanhã no programa ao vivo, né? No Balanço Geral, em comemoração aos 114 anos de Anápolis, nós faremos algo assim extraordinário para quem quer estudar na Unia Evangélica. É, Olores, tem surpresa amanhã no Balanço Geral nos bairros aqui em Anápolis. Será o que a Unia Evangélica vai anunciar, hein? Amanhã a gente conta.